O CRAS Volante é parte da equipe do CRAS, é uma equipe volante que faz visitas nas zonas de difícil acesso e assentamento rural, onde nós estamos fazendo coleta de dados, estamos fazendo cadastramento tanto do Bolsa Família como o Renda Cidadã e demais programas do CRAS, juntamente com a... observando e conhecendo a realidade que o cerca. É importante observar a realidade, como você bem colocou aí, em que sentido? Para que nós possamos desenvolver todos os programas e projetos e também dar apoio às pessoas que vivem nesses locais, porque só saberemos desenvolver alguma atividade se nós conhecermos o local. E esse é um programa desde o início da gestão Tânia Salgueiro, que ela colocou que estaria visitando todas as localidades através de sua equipe, para que pudesse melhor atender todas as pessoas santarritenses. Agora, o CRAS Volante, como você mencionou, ele vem acontecendo já há algum tempo. O que você, enquanto secretária, mas também enquanto ser humano, tira de todas as histórias, de todas as realidades que você presenciou nesses dias? Bruna, muitas vezes nós chegamos no nosso dia a dia, nós exigimos, às vezes, uma qualidade de vida muito além das nossas possibilidades. E nós podemos perceber que na zona rural se vive com pouco, com qualidade de vida por excelência, porque a alimentação deles é natural, é saudável e com simplicidade. E o sorriso é todo dia, cada vez que nós chegamos na casa de algum parceleiro, nós denotamos isso, porque o abraço é carinhoso, aconchegante e com palavras de alegria. Em nenhum momento nós chegamos até a zona rural, onde tivesse alguém que se lamentasse. E sim, com toda a sua dificuldade, estava lá com sorriso. Agora, você estava comentando com a gente, inclusive, antes de começarmos a gravar, que vocês tenham dias específicos para ir, até porque também não pode abandonar o serviço aqui na cidade mesmo, no município aqui de Santa Rita. Como que funcionam essas visitas? Nós começamos com o Dois Salto, no dia 23, quinta-feira. São 19 famílias. Na terça-feira, dia 27, ontem, nós visitamos mais 7 famílias. Fechamos o Dois Salto. Então, toda terça e quinta, nós vamos para a zona rural e estamos visitando cada parceleiro, para que a gente possa fazer esse levantamento e essa coleta de dados. E também conhecer e receber experiências. Já possui aí muitas ideias para projetos que serão desenvolvidos, Leisa? Com certeza, porque nós, além de tudo, não só os nossos projetos, mas nós coletamos as ideias que eles trazem, as necessidades, os objetivos e as expectativas que eles estão colocando à disposição para que possamos desenvolver os projetos. Bom, agora mudando um pouco de assunto, vocês também estão organizando aí amanhã, inclusive, o Arraiá da Melhor Idade. Como que está sendo organizado, como que estão os preparativos aí para esse Arraiá, Leisa? Nós estamos recebendo com todo carinho, e estamos elaborando e desenvolvendo com todo carinho para receber os idosos de Santa Rita e de Alto Araguaia. Teremos como atração musical, já é o Cideja, onde que abrientará a nossa festa, através de várias parcerias do município, para que a gente possa desenvolver uma festa com muita alegria, com pipoca, com canjica e muita dança. Obrigada. Obrigada.